Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Então vamos seguir aí com a previsão do tempo para esta quarta-feira. Como podemos ver nas imagens de satélite, a onda de calor continua na região sul, a ausência de nuvens mais carregadas, inclusive em Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, máximas ainda que vão bater aí na casa de 37, 38 graus. Olhando aí para a questão do tempo, na quarta-feira, veja, temporais em toda a área azul do mapa, com tempo firme, além da área sul e parte do centro-sul do país, veja, interior aí da Bahia, centro-norte de Roraima, principalmente destacando Roraima, máximas ali que devem bater também na casa dos 38 graus. Quando olhamos aí para a cidade de Botirama, na Bahia, veja, tendência de trovoadas ao final do dia, máximas aí podendo chegar a 33 graus na quarta-feira, se mantendo aí durante a semana. Temperaturas aí que vêm contribuindo para o desenvolvimento dos cultivos e principalmente chuvas agrícolas aí no decorrer da semana. Agora, a mínima manhã, o amanhecer abafado, principalmente no norte e nordeste, mínimas aí na casa de 26 e, veja, se elevando na região sul, mínimas aí de 23 no Rio Grande do Sul, como também no estado do Paraná. Temperatura máxima nesta quarta, veja, podendo chegar a 36 graus no Rio Grande do Sul e também no Pará, e se alongando aqui, principalmente no Paraná, aí 35 graus, 35 graus em Mato Grosso. Temperaturas aí mais ou menos somente na faixa litorânea da região nordeste, máximas aí na casa de 31 a 32 graus. Olhando aí para o risco de tempestade, o risco é baixo aqui no Brasil Central, em parte lá também do Acre, que é aquela situação típica aí, trovoadas ao final do dia, que a chance de granizo é muito baixa, mas sim, possivelmente aí pode ocorrer rajadas de vento acima de 40 km por hora nessas áreas aqui nas manchas em verde. Olhando para o risco de focos de incêndio, período quente, sem chuva, não tem jeito, amplifica e potencializa aí o risco para esses focos, principalmente, veja, nas áreas em vermelho no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, muito cuidado nessas áreas aí com o manejo nos próximos dias, porque essa situação de seca vai se estender aí ao menos até o final de semana. Quando olhamos aí para o acumulado de chuva, até começa a voltar a chuva no Rio Grande do Sul, mas é só no final de semana, com a atuação de um cavado, que aí sim, tempo severo, pode até ter aí a questão de rajadas de vento mais intensas, inclusive, até queda de graniz, mas nada de chuva volumosa. Chuva volumosa mesmo, principalmente ainda no Maranhão e no Piauí, volumes aí passando de 100 mm, prejudicando os trabalhos em campo, situação que continua também na próxima semana, até se estendendo para áreas do Pará e o Amazonas e chamando a atenção, veja, chuva voltando com força no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nas áreas em roxa aí, podendo chegar a 100 mm, prejudicando novamente os trabalhos em campo. Chuva até vem de forma mal distribuída aqui em Mato Grosso do Sul, porém o volume é baixo. E, veja, indo já para o final do mês, entre 23 a 27 de março, a chuva se espalha por todo o país de forma não volumosa, mas em Mato Grosso do Sul ainda é pouco para reverter o quadro de déficit hídrico. E quando olhamos aí para Ponta Porã, veja, chuvas a partir do dia 22 devem continuar até a segunda semana de abril, então chuva cortando aí a partir da segunda quinzena do mês. O que deve totalizar, veja, 78 mm para o produtor aí que vem vestindo no milho segunda safra, é pouca chuva, principalmente para as lavouras que vão ser semeadas ainda essa semana. Então, vai haver restrição hídrica e o cenário piora, porque com essa onda de calor, veja, máxima pode bater na casa dos 40 graus no dia 18 e a temperatura só deve baixar lá a partir do dia 18, 19, se manterem na casa dos 32 e mínimas em torno aí de 23 graus, para assim poder novamente favorecer os cultivos. Aproveito para convidar você a ir no nosso site canalrural.com.br e lá tem a previsão para a semana, para os próximos 15 dias, inclusive realizando um cadastro gratuito, você tem a projeção até os próximos 7 meses. Então, corra lá, se cadastre, porque é uma informação de qualidade para ajudar você a tomar a melhor decisão. Por hoje eu vou ficando por aqui e até amanhã.